Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da equipe do Eu Sou Android E hoje trazendo aqui pra vocês um tutorial de como adicionar funções ao seu aparelho Bom, o seu aparelho Android com certeza já tem muitas funções Mas vamos adicionar um pouquinho mais ou facilitar o acesso a essas funções e informações Esse tutorial vai funcionar pra Android 4.1 e superiores, tá? Eu não testei ele em Android abaixo disso E até mesmo as recomendações do próprio desenvolvedor avisa que é do Android 4.1, .2, .3 e .4 Então, vamos lá Primeiramente você vai precisar de root, como eu já vou deixar descrito aí no vídeo Você vai precisar ter o Exposed instalado, porque esse é um módulo do Exposed Então, para você instalar esse módulo, você vai buscar aqui, pelo nome do aplicativo Gravity, que é o Gravity Box, nós vamos utilizar E aqui ele vai aparecer a opção Gravity Box KK, que é KitKat E mais abaixo, se você dar uma olhadinha, tem ali Gravity Box JB, Dilibin Então, aqui vai depender da versão do seu aparelho, qual o Android que você utiliza Se você utiliza Jelly Bean ou KitKat, basta instalar qualquer um dos dois A instalação Basta você vir aqui do lado Puxar aqui, baixar ela Baixou a versão do aplicativo Ele já vai pedir pra você fazer a instalação Instala, ativa o módulo pelo Exposed Reinicia e vamos ao aplicativo Pra você que já utiliza o Exposed, isso não vai ser nenhum problema Pra você que não sabe nem o que é root Vou deixar aqui na descrição algumas informações E alguns vídeos que nós fizemos pra você se inteirar do assunto Aqui ela está instalando, mas no caso já foi instalado Então, eu vou abrir aqui o aplicativo E ele só me mostrou aqui em cima que ele foi atualizado Quando eu abro o Exposed, ele aparece aqui várias e várias configurações E o que eu quero fazer é ajustes em tela de bloqueio Barra de status, barra de navegação Controles circulares Ajustes de energia De tela, telefone, multimídia, teclas físicas E muitas outras funções Então eu posso adicionar funções pra caramba aqui Então vamos lá A primeira que eu quero mostrar pra vocês É do estilo de fundo Eu posso sim colocar uma imagem customizada no fundo aqui Então eu posso vir aqui, estilo de fundo Ele pergunta se vai ser papel de parede padrão, cor, imagem customizada Então, simplesmente selecionei imagem customizada E na hora de escolher uma imagem Eu escolhi uma imagem qualquer A imagem do meu gosto E foi ali Sem nenhum problema Então a hora que eu bloqueio a tela do meu aparelho Ela fica desta forma Então isso foi através do Exposite Usando o modo Gravity Ball Vamos lá Aqui eu posso habilitar a lanterna Eu posso fazer várias e várias configurações Que vai depender do seu gosto Eu aqui particularmente não gostei E não me interessei por essas configurações Ajustes na barra de status Que é esta barrinha aqui Então vamos lá Aqui ele tem uma outra série de funções Que eu posso adicionar Então aqui, gerenciamento de configurações As configurações rápidas Aqui eu posso Eu vou sempre habilitar este daqui aqui para o lado E ele já vai selecionar basicamente o que eu quero ou não Então aqui as configurações Eu vou colocar tudo o que eu quero que apareça aqui em cima Nesta janelinha Então pode ver que aqui está tudo o que eu preciso Tudo o que eu necessito de um acesso mais rápido Eu configurei aqui em cima Então você pode vir e alterar aqui no gerenciamento das configurações rápidas Configurar todos estes aplicativos Aqui também nas cores da barra de status eu posso alterar Eu não alterei particularmente As notificações Heads up Para aparecer as notificações ali Configuração de bateria Para vocês que perguntam como que eu coloco este percentual de bateria Este relógio centrado Vamos descobrir agora Então a configuração de bateria eu vim aqui E selecionei aqui com percentual Bateria circular com percentual Então você pode selecionar outras também Podem ver que aqui está modificando Se eu selecionar em bateria circular Eu prefiro aqui com o percentual E aqui quando você estiver carregando ele também vai mostrar Se você marcar esta opção ele vai aparecer o percentual aqui do lado E daí você pode desabilitar este daqui Vai depender do seu gosto Tudo isso é para você modificar de acordo com o que você deseja Configurações de relógio Então aqui eu posso esconder o relógio Ou eu posso quando ele estiver habilitado Centrar o relógio O que vocês viram aqui que a barra da operadora aparecia aqui do lado No formato do iPhone Era um módulo Não era exatamente um módulo E sim uma modificação que o pessoal tinha feito para o Moto X Então eu não conseguia compartilhar com outras pessoas Se não fosse o Moto X E eu estava em teste Não gostei muito Já desinstalei Já retirei daqui Então aqui também você pode configurar o relógio E deixar ele centrado igual está o meu Bom galera Eu quero mostrar para vocês um pouco mais deste aplicativo Mas eu vou deixar a seguinte informação para vocês Vocês podem ir ajustando tela, brilho, permitir a rotação Tudo isso Então assim O aplicativo está totalmente em português Então para vocês baixarem, testarem Lembrando que funciona aí do Android 4.1 ou superior Então vocês testem Vão mexendo nele ali Que vocês vão encontrar as configurações De acordo com o que vocês gostam Então isso vai depender muito de uma pessoa para outra Mas já deu para vocês entenderem Ter uma noção básica de como funciona o aplicativo E ir trabalhando com ele Espero que tenham gostado do vídeo Por hoje é só Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo Dá aquele like E compartilha aí com seus amigos para ajudar na nossa divulgação Beleza? Falou galera Até a próxima Fui! E aí E aí